Pacientes com neutropenia que estavam esperando a atualização do rol de procedimentos da ANS, esperando que a ANS fosse incluir o medicamento Lipegfilgrastin, de nome comercial Longquex, infelizmente estão bastante frustrados e irritados com a ANS, porque esse medicamento não entrou no rol de procedimentos de cobertura obrigatória pelos planos de saúde. Mas será mesmo que não é possível conseguir esse medicamento pelo plano de saúde? Será mesmo que o simples fato de não estar presente no rol de procedimentos da ANS impede que seu plano de saúde custeie a você esse medicamento? É isso que eu vou explicar agora. Em 2021, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, fez uma revisão em seu rol de procedimentos e decidiu pela incorporação de diversos medicamentos, mas, infelizmente, pacientes com neutropenia continuam tendo que recorrer à justiça para fazer uso do medicamento Lipegfilgrastin, o Longquex. E isto porque, a despeito do fato de que a ANS não incluiu no seu rol, a justiça tem entendido, em centenas de casos, que é sim um dever do plano de saúde fazer o custeio do tratamento com este medicamento. Notem, se toda doença listada no código CID tem cobertura obrigatória e se neutropenia tem cobertura obrigatória pelos planos de saúde, não pode simplesmente a operadora dizer que não vai custear o medicamento para o tratamento de uma doença que tem cobertura obrigatória. Portanto, se eu cubro a doença, excluir o tratamento associado àquela doença é absolutamente legal. Não quero com isso dizer que tudo o que qualquer médico recomendar tem cobertura obrigatória, mas veja, este medicamento, Lipegfilgrastin, que o princípio ativo dele é esse, ele tem registro sanitário na Anvisa, ele tem indicação técnica, ele tem estudo científico e respaldo médico para ser recomendado a pacientes com neutropenia. Por isso, não pode simplesmente um plano de saúde ignorar isso por razões econômicas ou financeiras. É bem porque medicamentos são invariavelmente caros que pacientes optam por contratar um plano de saúde. Todos contribuem, alguns vão utilizar, alguns nunca vão utilizar nunca em momento algum, vão morrer de outras causas, mas é por isso que a gente constitui o pagamento de uma mensalidade ao plano de saúde, porque a gente sabe que tratamentos invariavelmente são caros, que medicamentos como esse invariavelmente são caros, que uma internação é muito cara. Isto tudo não afasta por si só o dever do plano de saúde custear. Quero dizer aqui que, para isso, basta que seu plano de saúde tenha cobertura ambulatorial. Se seu plano de saúde for com uma segmentação hospitalar mais ambulatorial, ou mesmo que ele tenha segmentação só ambulatorial, saiba que sim, é possível entrar na justiça e lutar para que o seu plano de saúde faça o custeio desse medicamento a você. O que você precisa, então, para poder lutar na justiça contra a recusa ilegal do seu plano de saúde? É extremamente importante ter um bom relatório médico, um relatório que contextualize seu caso, que explique o que está ocorrendo com você, que eventuais tratamentos você já fez, por que isso está ocorrendo contigo, e, claro, a razão pela qual o uso desse medicamento é importante e urgente ao seu caso. O porquê que você não pode esperar meses, anos ou até semanas para fazer uso dessa medicação? Com isso em mãos, mas a recusa do seu plano de saúde, que é o seu direito exigir que eles recomendem, que eles te enviem isso por escrito, você, então, poderá procurar um advogado especialista em ação contra o plano de saúde, pois este profissional, em acesso às regras do setor e conhecendo as brechas da lei, poderá, então, mover uma ação judicial a você, com pedido de liminar. Aqui no canal eu já expliquei, muitas vezes, o que é uma liminar, mas rapidamente, liminar é uma decisão provisória que pode permitir que você rapidamente consiga acesso a esse medicamento pelo seu plano de saúde. Quando você entra com uma ação e o juiz entende que você tem direito e que você tem urgência, ele pode determinar desde logo que seu plano de saúde forneça o medicamento a você, enquanto você vai discutir isso dentro de um processo mais alongadamente. Portanto, é plenamente possível conseguir uma liminar? A minha experiência como advogado mostra que, em centenas de casos, os juízes têm se debruçado sobre esse tema e sido muito sensíveis a esse tipo de causa, mas é extremamente importante que você tenha um bom relator médico, a recusa do seu plano de saúde e procure um advogado especialista no setor acostumado a lidar com isso e que conheça bem as brechas de todo esse sistema. Lute pelo seu direito, desejo a você muita saúde e, claro, acompanhe aqui no canal. Aqui existem vários vídeos em que a gente explica os direitos do consumidor, como lutar contra recusas abusivas do seu plano de saúde e boa sorte. Saúde e até o próximo vídeo.